Com um cão agressivo lá em Ribeirão, eu já fazia cinco anos que ele não tomava vacina. Show, show. Amordacei, o veterinário veio. Acabou. Aí eu peguei o outro agora que não mostra se o veterinário ia chegar perto. Eu falei, não. Falei, Rafa, não precisa, não. Amordacei ele e pus ele na esteira. O Rafa fez assim, ó. Deu oito errado. Ele nem sentiu. Então, a gente tem técnica pra isso. Exato. Aí você pega esses veterinários de boda. A gente tá reclamado. Eles prensaram o cachorro. Eu não tava aqui. O cachorro derrubou meu tico. Tá louco. Veja um rapaz que trabalha pra mim aqui. E é o único que entra aqui, além de nós dois. Quando eu não tô, ele vem aqui tratar. Ele foi brincar. O Bruce chegou. O Bruce tem mania. Ele tem mania de pular. Não pode. Então, ele tem essa mania. Mania de pular, ele faz assim, ó. Como se fosse pra brincar. Aí você vai empurrar, ele já vira a brincadeira em dominância. Você insiste, ele ataca. Quebrou o dedo do cara. Rasgou o dedo dele, ué. Rasgou, ué. Mas ele tentou morder. Mordeu. Tentou não, ele mordeu. Rasgou o dedo e quebrou o dedo. Quebrou assim. Essa fica solta. Essa é o ento lá dele. Essa aqui eu já não tinha coragem de entrar no caninho, cara. É, o que que aconteceu? Na verdade, ele... Você pôs ele, deixou ele começar a liderar. E como que o cachorro lidera? Na força. Aí ele vai fazer... Aí você pôs ele. Fodeu. Tá bom. Quem vê, pensa, né? O Sergião, leva ele. Vai. Ei. Chorro. Olha, a cachorrinha molhadinha. Vai, Padê. Ele tem o olhar do Blade. Vai, Padê. Tem o olhar do Blade, cara. A hora que eu vi o Onem pra... Igualzinho Blade. Rapaz. Rapaz. Ele tem o olhar do Blade, cara. É o olhar do Blade. Eu lembrei, cara, que quando eu fui lá que você foi me mostrar os cachorros, você falou pra mim, não sei se você... Você me mostrou um hot, você falou, só eu encosto nele. O urso, tá até hoje lá. Só eu dou comida, só eu, só eu. Ninguém mais aqui. Os meninos já acostumaram, é assim. Porque tem área de dormitória. Urso. Aí eles vão com a comida, ele já entra na área de dormitória. Aí eles prendem, aí eles lavam o canil, trocam a água, põem a comida, fecha, não chega mais. Não? Não. Só ele. Aí se eu quiser eu chego. Faz acho que quatro meses de novo que ele não sai do canil, né? O dia que você tirar, ele vai fazer a comida. Só pra fazer piscina. Só pra fazer piscina. Aí eu tiro ele, dou uma volta, faço piscina. Tá, tá, beleza. Ninguém consegue tirar. Cara, o lugar dele. Aliás, não é nem que não consegue, ninguém tem coragem. Muito bem. Não, você vê ele andando, cara. Parece um leão andando. Insano. Posso falar? Ele é gatinho, perto do urso. Ah, é. Ele é gatinho, ele é bonzinho. O urso eu fui dar pra um policial amigo meu, certo? Os ducão que me ajudam. Eu tô tomando quando uma chácara, mas de dia eu não fico lá. Mas não tem problema. Falei, é o... Polícia Rodoviária. Falei, Douglas, vem cá que... Eu tenho o produto pra você. Puta que pariu. Falei, não, fica tranquilo. Mordacei ele. Pum, pra ver. Falei, ó, segura as duas guias. Se ele tentar qualquer coisa, não tem como ele abrir a boca. Essa aqui. Fechada. Beleza. Aí ele falou, nossa, Sérgio. Não, dei 20 minutos com ele. Tá tranquilo. Não é negão. Ah, 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 ah. Você tá lendo. Aí, jogou ele quase pro chuma, tá? Gente, falei. Tá bom. Aí veio, ele veio três semanas seguidas, ele veio três vezes na semana. Chegava, andava meia hora, quarenta minutos. Ele ameaçava, tocava, lá, virava um bicho. Aí, na terceira, na quarta semana, ele não apareceu mais. Daqui, então... Eu falei, ô, Douglas, você falou, ó, sinceridade, Sérgio, você tem merda na cabeça, você é maluco. Eu enfrento um cara com uma 765, com uma metralhadora, mas eu não enfrento com esse cachorro, cara. Não tem como, cara. Como é que você pega esse cachorro? Não existe, não tem como pegar madeira. O que é bruxo? Lembra o bruxo? Blade? O Hulk também. Então o Hulk Rottweiler, ele quer... O que é bruxo. Ai, ai, ai. Que bravo. Aí, ó, chegamos. Seu bruxo. Vamos pôr ele no canil. Pra ajudar os meninos aqui, a gente vai pôr... Uma guia curta pra facilitar pra pegar. Vamos pôr ele lá no canil. Vamos. Vamos. O que é isso? O que é isso?